Quebre as correntes E o que fazer Uma princesa está ali Pra me aquecer Quando a mãe dá pra me ajudar A te ganhar Estou aqui Pra te ajudar A te encantar Com uma paixão E o som do frego A me ajudar Vamos adorar Bem-se que eu vou chorar Se eu não te conquistar Vou chorar Vou chorar Se eu precisar A tua velha vai me ajudar E ganhar E se você Querer de fato Me escolher Me transformar Do belo princípio Somente Pra te amar E o que se diz Pra o que tão linda Estou aqui De abandonar Esse brequinho E o único que estou alçar Para te amar Não vou deixar Me escapar No beijo Seu eu vou ganhar Com o que te ver Eu vou virar E a verdade Vai ser E não sai refletir Vou chorar Vou chorar A dor me tá aqui Vai testemunhar Estranhar Estranhar E eu vou até te dar Nunca se é bom pra morar Com fadas E flores Se eu precisar A plateia vai me ajudar Ganhar 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 Que loucura 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 Tchau!